Fala, rapaziada! Mais uma vez, mais uma entrada aí pra gente conversar agora. O objetivo é a gente falar sobre fórmulas, ou seja, equações que podem cair amanhã. Bem, a prova, gente, é baseada em 15 questões de física. Dessas 15 questões de física, a expectativa é que a gente tenha umas 7 usando as fórmulas e 8 em que a gente vai ter uma questão mais teórica ou o inverso, né? Dito isso, mesmo as teóricas, é importante que a gente tenha a equação pra que a gente possa se balizar e dentro desse balizamento conseguir responder as questões, tá? Então, vamos colocar algumas coisas que eu acho que são bastante relevantes. A primeira delas, as equações de cinemática, as equações de movimento, né? Quais são pra gente lembrar pra amanhã e não é pra ficar bolado. Se quiserem que eu pare em alguma delas, pô, Léo, fala um pouco mais sobre essa, discorre um pouquinho mais, como é que poderia cobrar, fiquem à vontade, tá? Seria o seguinte, a primeira delas é uma que a gente não pode perder, que velocidade é Δs sobre Δt, legal? O que é importante nessa equação, né? No sistema internacional, as unidades são diferentes do dia a dia. Dia a dia, muito comum usar a distância em quilômetros, o tempo em hora, e aí a gente acaba encontrando a velocidade em quilômetros por hora, né? No sistema internacional, a gente precisa converter isso pra metros por segundo. Foi uma padronização. Então, a gente tem que lembrar que quando a gente passa de quilômetros por hora pra metros por segundo, a gente tem o famoso multiplica ou divide por 3,6, tá? Pra você que acha que esse 3,6 é um número cabalístico, né? Houve um... Opa! Opa! Uma dúvida. Hã? Quanto tempo... O tempo tem. Quanto tempo um corpo a 4 quilômetros por hora... Quanto tempo um corpo a 4 quilômetros por hora... Leva para andar 1 quilômetro? Quanto tempo um corpo a 4 quilômetros por hora... Posso fazer a conta com eles? Agora, eu quero ver agora. Quem sabe faz ao vivo? A equação que a gente colocou aqui. Quem sabe faz ao vivo? Então, vamos lá. Quanto tempo demora pra um corpo a... Que está a 4 quilômetros por hora. 4 quilômetros por hora. Constante. Percorrer 1 quilômetro. Isso. Então, a gente bota aqui o tempo aqui assim, né? Quero ver. E acha que passa esse tempo multiplicando pra lá, Hansen. E o 4 que tá multiplicando passa dividindo. Isso vai dar, Hansen, 1 quarto da hora. Em minuto. Vamos lá. Se 1 hora tem 60 minutos, a gente colocaria aqui no lugar de 1 hora 60 minutos dividido por 4. Isso dá 15 minutos, Cláudio Hansen. Fala de novo. 15 minutos, Cláudio Hansen. Esse é o tempo que o cupom vai ficar válido. Mas 15 minutos. É sério. E é o último. Se me fizerem vir aqui, eu vou embora de novo. É o último. Então vai. 15 minutos. E acabou pra usar. Antes da aula do Léo acabar, é o tempo desse... Gostou? Pô, excelente. Tu foi lá, fez a conta. Eu fiz agora ali de cabeça. Excelente, Hansen. Aproveitando que por acaso estava eu apresentando a equação. Então casou perfeitamente. Então vamos lá, galera. Voltando lá. 15 minutinhos. É dessa maneira que a gente usa essa equação. Voltando. Quilômetros por hora pra metros por segundo. A gente divide por 3,6, como eu falei. E de metros por segundo pra quilômetros por hora, a gente multiplicaria por 3,6. Bem, pra quem acha... Como eu dizia, que é um número cabalisco. Houve uma reunião. Quem acha que é 3, levanta o braço. Não é assim. Um quilômetro tem 1.000 metros e uma hora tem 3.600 segundos. Então você faz essa conta e acha esse valor aqui. Não me custa nada também colocar os valores que são mais comuns de cair. Por exemplo, é muito comum cair que eles estão com 36 quilômetros por hora. E aí alguns alunos... Deixa eu fazer melhor. Deixa eu colocar aqui assim, o quilômetro por hora aqui assim. E o metro por segundo aqui assim. E falar do 36. Beleza. Aí o aluno fala assim. Pô, mas nenhum carro anda 36. É comum que ande, pô, a 30 ou a 35 ou a 40. Por que 36? O cara tá te ajudando a dividir por 3,6, né? E isso vai dar 10 metros por segundo. Bora fazer o dobro que cai bastante, inclusive na prova do ano passado. Os 72 quilômetros por hora. Se é o dobro disso, isso aqui vai dar 20 metros por segundo. Outro também que tem bastante, 144, que é o dobro de 72. Isso é 40 quilômetros por hora. Beleza? Então esses valores são bastante razoáveis de cair. E a conta fica bem fácil da gente entender. 72 é o mais comum deles. 20 metros por segundo. Beleza. Dito isso, depois dessa equação, a gente tem o famoso aceleração é igual a delta V sobre delta T. Ou seja, enquanto a velocidade, pessoal, é preocupada em mudar a posição, né? E fazer o cara andar, a aceleração é mudar a velocidade. Então, por exemplo, você tá numa estrada lá, aí você tá muito devagar. Alguém que tá do seu lado diz, acelera isso aí. Qual o recado que a pessoa tentou mandar, moçada? Aumenta a velocidade, né? Cresce isso aí porque tá muito devagar. Beleza? Então aceleração, delta V sobre delta T, pra quando eu quiser mudar o valor da velocidade. Ainda no move, né, na presença de aceleração, a gente tem o famoso Torricelli, V ao quadrado igual a V zero ao quadrado mais 2A delta S. Normalmente, quando é que se usa essa função, né? Dizem que Torricelli tá sempre apressado, ele não tem tempo. Então num problema de movimento, em que você esteja trabalhando com as velocidades, e você não tem o tempo pra usar, a gente acaba usando a equação de Torricelli. Tá bom? E a última aqui é o delta S igual a V zero T mais AT ao quadrado sobre 2. Então, essas são as equações do mundo. Algumas pessoas poderiam dizer assim, Léo, mas e o voate, né? É essa aqui, escrita de outra maneira. O famoso V igual a V zero mais AT. Então você escolhe se você quer usar ela assim, ou se você quer usar ela assim. Da mesma forma, algumas pessoas podem ter sentido falta aqui do S é igual a S é sorvete, né? Essa é igual a S zero mais VT. Essa aqui, escrita de outra maneira. Então, aí é com vocês. Essas são as equações do Mu e do Mu. Cinemática. Alguma pergunta especial sobre cinemática, pessoal? Pra eu poder apagar, print dos alunos, não vão brigar comigo, né? Vou esperar um tempinho aqui só pra ver se tem alguma pergunta especial sobre cinemática, e a gente vai pro próximo, é botar aqui, né? Vovô e vovó mais dois amigos, vovô e vovó mais dois amigos em um triângulo sexo. Beleza, pode ser tudo bem pra decorar, né? Você acha que tem chance de cair... Ô, Camila, a Camila perguntou assim, Léo, você acha que tem chance de cair a fórmula do efeito Doppler? Tudo que é da física tem chance de cair, né? Mas eu acho que nesse momento, há poucas horas da prova, né? A gente tá aí há 12 horas da prova, um pouco mais, umas 15, 16 horas da prova, eu não acho que a gente tenha que se preocupar com o que ainda não caiu. Eu acho que a gente tem que olhar pra um cenário onde cai mais e focar os nossos esforços ali. Ah, e se cair? É comum, Camila, sempre que aparece pela primeira vez uma coisa no Enem, ele te indicar mais ou menos o que fazer, tá? Então, dificilmente caiu uma questão do nada, sem nenhuma indicação, sem nem... Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Em 2019, caiu pela primeira vez a equação de Fourier, né? Do fluxo de calor. Ninguém ficava, o pessoal de São Paulo, alguns vestibulares por aí, dão essa equação com muita naturalidade. Aqui no Rio, por exemplo, não é tratado com muito carinho a equação de Fourier, mas o Enem veio dizendo, ah, é proporcional à área, diretamente proporcional à variação de temperatura, inversa, ele foi te entregando a fórmula no texto, tá? Então, acredito que se cair a equação de efeito Doppler, que é uma equação bastante grande, né? Isso vai ser tratado com carinho pelo Enem, tá bom? Esse é o normal, pelo menos. Então, de novo, eu não me preocuparia com as coisas que nunca caíram, me preocuparia com o que cai mais. Acho que esse é o recado importante aí pra gente, tá bom? Léo, explica a aplicação da última fórmula, por favor, tá? Essa equação, o que é muito importante, por isso que eu falo quando a gente tá na aula, moçada, assim, que é importante vocês conhecerem o nome da equação, tá? Porque o nome da equação entrega a finalidade dela. Essa daqui, por exemplo, é a equação horária, porque ela remete ao tempo da velocidade. Então, qual é a função dela? Relacionar a velocidade com o tempo. Em tempo igual a 1, a velocidade é tanta. Em tempo igual a 2, a velocidade é tanta, né? Essa última é a equação horária do deslocamento. Então, ela é usada pra você descobrir qual é o deslocamento em tempo igual a 5 segundos, em tempo igual a 10 segundos, em tempo igual a 20 segundos. Então, é pra você relacionar. Você vai ter um texto em que vai ter lá distância e tempo, né? Então, a função é distância e tempo. Show de bola? É bem pra isso aí. Mulher, tem uma dúvida. Posso tirar a dúvida? Tem uma dúvida. O pessoal aqui tá perguntando por que foguete não dá ré? Sério? Por que foguete não... Quer que explique? É sério? Então, porque o foguete, assim como... Não, o foguete, a sua propulsão é unidirecional. É apenas pra uma direção, né? Então, o foguete, ele se movimenta com um negócio chamado conservação da quantidade de movimento. Ele empurra um fluido pra um lado, pra que o fluido empurre ele pro outro lado. Então, ele só tem como ejetar a porcaria do fluido dele pra trás. E quando ele empurra o fluido pra trás, o fluido empurra ele pra frente. Ele não tem como ejetar, ô Ju, o fluido pra frente, senão ele pega fogo. Se ele ejetar o fluido pra cima dele, ele pega fogo. Então, ele ejeta o fluido dele pra trás, pra que ele seja impulsionado pra frente. Ou seja, aluno só vai pra frente. Só vai pra frente. Foguete não dá ré. Isso aí. Boa! Boa! Mas seguindo lá. Alguém botou, não, é sério? É, também. Mas enfim, galera. Vamos lá. Fala sobre força e aceleração centrípeta. Próximo tópico, então. Print do aluno. Quando a gente vai pra Slade Newton, né? Que alguém tá perguntando aí. A gente teria a força resultante. Deixa eu botar lá. É igual a massa vezes aceleração, né? Então, uma força resultante, ela é o produto de uma massa de um corpo pela sua aceleração. Bem, essa aceleração, isso já caiu também. Pode ter duas possibilidades, tá? Existe uma aceleração que é responsável por mudar o valor da velocidade. Que é essa aqui. Então, por exemplo, o carro tava com uma velocidade de 10, passou pra 20. Então, é a chamada aceleração tangencial. E existe uma outra aceleração que é a do movimento circular. Que é chamada de aceleração centrípeta, que alguém fez a pergunta aí. A aceleração centrípeta, ela é calculada por V ao quadrado sobre R. Tá? Então, essa seria a fórmula. Beleza? Já caiu a questão disso? Já. Muitas? Não. Legal? Muitas não. Mas já caiu a questão de aceleração centrípeta numa questão, pessoal. Quer ver? Vou puxar aqui da memória. Ah, não. Da memória rápida aqui, tem uma questão do Cascão, que joga, não é o Cascão, é o Cebolinha ou a Mônica, que joga o Coelho Sansão. Aí o Coelho dá a volta na Terra, uma charge com o Coelho dando a volta na Terra, e perguntava qual era o valor da aceleração tangencial. tangencial, atenção, tangencial, se o corpo descrevia um movimento circular uniforme. Repara que é uma questão super teórica, mas, cara, não é simples. Movimento circular tem que ter aceleração centrípeta, mas ele não perguntava sobre ela, ele perguntava da tangencial. Anota nos seus alfarrábios que a aceleração tangencial é responsável por aumentar o valor da velocidade ou diminuir o valor da velocidade. Só que a palavra uniforme, pessoal, significa que o valor da velocidade é constante. Isso quer dizer que em todos os pontos em volta da Terra, o Sansão tinha o mesmo valor de velocidade. Se era o mesmo valor de velocidade, não tem essa variação de velocidade. Logo, a tangencial, a resposta era zero. Não tinha aceleração tangencial. O valor da velocidade não era alterado. E eu acho isso de brincadeira. Quando você não conhece uma grandeza, é difícil pra caramba marcar que ela vale zero. Você não conhece e fica assim, tem valor, meu Deus, ficar pensando... Tinha um monte de opção com valor e só uma escrita nulo. E era o valor, era a resposta da questão. Tá bom? Leo, mostra como fazer a decomposição de forças na dinâmica e como são as fórmulas das forças usadas em decomposição. Então, deixa eu te dar um dado aqui, Pedro. Só pra você ter noção, tá? Tá bom. Pedro, vou te dar uma noção. Aí, Pedro, tá, tá, tá. Seguinte, galera. Todas as provas, Pedro. Todas. Todas. 2009, 2010, todas. Até hoje. Todos os PPLs, todos os aplicativos. Todas. Libra tudo. Duas questões de decomposição. Todas. Vou dizer quais são. 2022, a questão do bang-bang, que era um bang-bang, do lançamento oblíquo, você tinha que decompor a velocidade. E a outra do slackline, de um cara em cima da corda. Duas questões em todos os anos do Enem, tá? Eu não me preocuparia com isso hoje. Hoje vocês precisam se preocupar com o que pode estar lá amanhã. Então, decomposição, duas questões em todas as edições de todos os tempos do Enem. Legal? Você pode mostrar a regra da mão do eletromagnetismo. Aí sim, tá? O R é de quê? Dessa fórmula aqui. O R é do raio da circunferência. Então, a velocidade que o cara tá dando a volta na circunferência, e o raio da circunferência é a fórmula da aceleração centríquia. A regra da mão do magnetismo seria o famoso faça bom vestibular. Mão esquerda, faça bom vestibular. A gente tem três vetores na mão. F da força, B do campo magnético, V da velocidade. Então, por exemplo, uma situação como essa, vamos botar lá. Uma carga positiva, V pra direita, o campo entrando. Aí é o x, né? Pra quem pediu, você é breve aqui, porque já é uma matéria mais complexa, né? É mais complicado. Então, faça bom pra dentro. Então, esse x significa pra dentro, você bota o B pra dentro, e a velocidade pra direita, legal? O B pra dentro e a velocidade pra direita, a regra dá pra cima, legal? Então, a força magnética estaria pra cima. Bem, dessa matéria de regra da mão, esquerda, né? Da força, a gente tem pouquíssimas questões também. Mais importante pra quem não sabe fazer a regra da mão. Saber o seguinte, anota aí. A força magnética tem a função de desviar partículas. Se você souber que a força magnética tem a função de desviar partículas, já dá pra matar bastante questão. E daqui, quando tem força magnética, tem duas equações muito importantes, tá? Primeiro, é a fórmula da força magnética, que é o feliz quem vê bem. Esquece o sem teta, quem vê bem. Pra amanhã é isso, tá? E a gente aplica isso em duas formulinhas que se abrem. Vamos lá. Se ela serve pra desviar partícula, a força magnética vai gerar um movimento circular. E esse movimento circular tem duas coisas muito importantes pra calcular que já caíram. O raio da circunferência, que é esse R aqui. E aí, Ana, tem tudo a ver com essa centrípeta que alguém pediu aqui. Tudo a ver, tá? Mas é o raio da circunferência. E o tempo de uma volta. Esse t aqui é chamado período, que é o tempo da volta. Quais são as fórmulas do raio da circunferência gerada com a força magnética e do período, né? A gente escreve assim, ó. Roberta me vê um quibe. Então, pra amanhã, ó. Sempre falando com uma frasezinha pra poder segurar essa informação até amanhã. Roberta me vê um quibe, seria o raio da circunferência, massa da carga, velocidade que ela tem, o valor dessa carga, campo magnético. Roberta me vê um quibe. E a outra é, tem duas pimentas no meu quibe. Isso aqui seria o tempo de uma volta, que também já caiu. Tá bom? Então, tempo de uma volta, duas pimentas no meu quibe e Roberta me vê um quibe. Seria o raio da circunferência gerada aí, já que alguém pediu. Tá bom? Fala sobre velocidade escalar. Então, Ana, velocidade escalar é essa. Ó, velocidade escalar é essa. Tá? Aceleração escalar é essa aqui. A gente já falou, tá? Aceleração angular. Aceleração angular não é importante. Nunca caiu. Velocidade angular, sim, né? Que é o famoso, dá o print na tela, o print do aluno, o print do aluno. Velocidade angular. Vamos botar um paralelo aqui rapidinho, só pra gente visualizar, pra não esquecer pra amanhã. Se o V é a distância sobre o tempo, delta S sobre delta T, a velocidade angular, que é um W, assim, que a gente chama de ômega na física, tá? O ômega é o ângulo, é o ângulo percorrido sobre o tempo. Essa é a fórmula da velocidade angular. Como é que a gente junta as duas fórmulas, né? Como é que a gente liga uma na outra? A gente faz o famoso V, que é igual ao ômega, que é a velocidade angular, vezes o R. Pessoal, assim, ah, Léo, como é que você sabe todas essas fórmulas? São 24 anos fazendo isso, se eu não souber, mas demanda tempo, né? Demanda muita coisa, é muita fórmula pra saber, realmente, não tem jeito, tá? Então, eletrodinâmica, só pra você saber, alguém botou aqui, explica sobre eletrodinâmica. Eu tenho um minuto pra encerrar a minha participação. Eletrodinâmica foram aqui, a gente tem mais ou menos ali umas 8 horas de vídeo. Pra pegar tudo ali, tá? É difícil, beleza? Mas, enfim, essa outra aí do Bill, ela já caiu uma vez. Numa questão que não estava tecnicamente certa, nem de 2013. Gente, eu repito, o mais importante não é vocês pegarem a ideia das piores questões que podem cair. Se concentrem, por exemplo, em energia cinética, que é mv² sobre 2. Se concentrem em energia potencial gravitacional, que é o mgh. Na energia elástica, na energia elástica, é o famoso kx². Então, existem equações que caem bastante. As que menos caem, não se preocupem tanto. O que temos aí de recado? Nada? Eu toco o barco aqui? Segue? Então, vamos embora. Bem, galera, deixa eu ver aqui. Pois é, energia mecânica inicial igual a final, são essas energias numa condição sem atrito, né? Se não tem atrito, a gente fala que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Tá bom? Print na tela do aluno. E agora, é com a Ju. Ju, é com você, Ju. Vamos que vamos.